Ó, vem cá, vem. Ó, ó. Dá um cheirinho, tá? Pra você ficar garoto. Por que está tão sério? Filta não, Faker. Já já tem mais. Fazer um craqueação agora. Mais que esse ficou bem bebeito. Por que não joga Magic Knight? Não curto. Isso vai ser diferente. Colado, filho de puta. Isso, perdeu. Queque. E então, se você quando matar algo, vem por ele. Vai. Tá isso, filha da puta. Não, não compensa eu me matar e dar 500 de ouro, velho. Vai. Qual que foi a conta que o cara fez? Mano, 1.100 com 25, com mais 1.100 com mais 30, 55. 2.200. Quanto que custou item cheio? Sei lá. Eu podia ir no Pantheon, mas não vou, não. Ué, será que é um boneco muito forte, né? Queque W. Oh, my God. É, rapaziada, todo mundo divulgando a like aí no seu grupinho do Whatsapp, no seu grupinho do Facebook. Todos os grupos que vocês participam. Vamos divulgar a live do Pimpão. Vamos chegar a um milhão de viewers simultâneo aqui. Que se a gente chegar, vai ter sorteio. Tá ligado, tropinha? Codiguinho, tá ligado? Da melhor forma. Pá, rapaziada. Codiguinho. Vai ter codiguinho pra todo mundo. Pá, eu fui igual um bot, mano. Ah, eu joguei com uma máquina, velho. No nível fóssil. Que doido. Eu joguei que nem um porra. Tem palavras. Não existem. Meu dicionário não existe. Vou ficar matando o Atlan, tá velho. Pelo conteúdo. Tipo, a gente não tem visão, esse que é o problema, eu não consigo dar a cara pra farmar Pode ter uma leona aqui, entendeu? Posso pegar a Diogo no Kayn aqui, mas que eu posso roubar a Diogo dele É só rezar que dá certo, até que tem que ser evangélica pra dar certo Ah, velho Tem visão em todo lugar, a gente não tem visão em nenhum lugar, não tá dando pra jogar Boa Caralho, trolei, mano Cara, não fez nenhum sentido isso, pegar os objetivos, senão vai dar B.O. em seguida Tô gastando onda, matando o Atalanta, velho Muito bom de chaco, vai tomar no cu É nóis, eu vou tomar no cu Que prazer, depois desse elogio É mais gostoso O tempo de morte é aqui, velho, aqui, aqui, velho, é pit demais Que isso, velho Cara, a pivimenta é doente, velho A pivimenta é literalmente doente Doente, doentão Quero daí, cá Eita Dá o penta aí, Atalanta Ah, ele não tá nem saindo da base, mano Poggers Cara, no jogo competitivo, ninguém cogitaria pegar chaco, velho Caralho, não deitar no cara, velho Oh, o Zona segurou o dano, hein, velho Dgzada, velho Dg Bora Olha atrás de você Frio pra caralho Se o Ju queira quiser ir disc, mano Eu colo lá, velho Ainda que o game começou agora Frio pra caralho Boa Galera, alguém pode me dizer o que é RL, hein Significa em real life Ou seja, o cara streama algum bagulho que ele tá fazendo na vida real Cozinhar Ver filme Não, não, então eu tomei uma sopa de noite enquanto eu tava jogando New World, mano O bagulho tava quente e paca Minha língua queimou, mano Tá até agora queimada Qual a melhor forma de carregar uma partida na jungle? Gancando toda hora Fazendo objetivo e arauto Pô, esse game aqui, se pá que eu pego o desafio Johnson's PNA, velho Hele Hele Greve, velho Reporta Echo Nam Police Toxic Primeira do dia, Pog, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí sim rapaziada Primeira do dia Caralho Joqueira É bagulho doido né velho Pede jogar com Rainey Ice Biólogo xdddddd Já voltamos A gente tem que trazer cultura Ele acha que ler livro é cultura Ele não sabe o que é cultura de verdade Que tal sacar desse violão Aí atrás e tocar um Teodoro e Sampaio pra rapaziada Isso é cultura Mostre-me cultura vamos Mostre que você é um rapaz de cultura Saca o violão e toca Rápido Nifrido eu não tenho tempo E o moleque sacou da guitarra O cara é muito calmo Ele vive em câmera lenta velho de tanta calma Esse moleque vai viver 400 anos Oh oh Ei ei Ali a pouco você arrepende Chora Mil reais punifrido você é Deus E é bom quando eu coloco outro nome que não o meu Que aí a pessoa não precisa fingir que gosta de mim Isso é legal também É verdade tá confirmado aqui Estão no meu Paypal velho Olá Meu Deus que fofo Olha isso aqui Oi cocô tudo bom Oi cocô Olá cocô O Paypal ele come boa parte do dinheiro Mas é um monte de dinheiro velho E aí E aí Será que eu solo pro player? Pra mostrar que quem manda é o narigudo? Ou será que eu sou humilde? Cara eu acho que eu vou bater nesse pro player aqui né Ensinar uma liçãozinha pra ele Vai ser divertido Ensinar uma liçãozinha pra ele Filho de uma Faker Já já tem mais Vamos ver um craque em ação agora Mas esqueci do que eu bebei Bebei, 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 bebei Sim peguei, peguei um vídeo dele no chivil E desbatei no punheta com o dedo no cu